Em 2019, início de ano, é comum as pessoas fazerem alguns planos. Quais foram os seus planos? Quando você está lá na virada, você faz alguns planos, alguns anotam, fazem aqueles propósitos de vida. Uns planejam emagrecer, outros estudar, mas tem muita gente querendo fazer o quê? Guardar dinheiro, sair do vermelho e economizar. Eu estive nas ruas aqui de Itajaí conversando com a população. Veja só. O comércio não perde tempo e cria estratégias para chamar os clientes. Um pesquisa daqui, o outro dali e tem até quem acredita na sorte para mudar de vida em 2019. Mas ao consultar o povo, é fácil saber quais são os meios para tentar poupar neste ano. Pesquisar, gastar, comprar somente o que a gente precisa, eu acho que é esse que é o importante. Trabalhar bastante e não gastar muito. Quanto mais economista, melhor é? Por quê? Está difícil. Eu estou aqui no carro Sadão, Dercílio Luz, na cidade Itajaí. Uma pesquisa divulgada pela Câmara Nacional dos Dirigentes Logistas e SPC, mostra que 51% da população brasileira quer economizar no ano de 2019. E 37% pretende sair do vermelho, pagar as contas em dia. É fácil ou é difícil pagar as contas em dia e economizar dinheiro? Se quiser, dá para pagar e economizar. É só saber. Qual a estratégia? Economizar, comprar o que é só necessário. Gastar pouco, comprar o necessário são algumas das metas de quem responde a enquete. Mas na prática, como que deve ser? Precisa analisar através do planejamento financeiro, quais são os gastos que fazem parte da nossa vida e como a gente pode melhorá-los. Ou seja, ter o mesmo benefício, ter o mesmo ganho, não necessariamente gastando o mesmo dinheiro. E aí a gente consegue, a partir do momento que equilibra, começa a gerar sobras e aí sim eu posso ter oportunidade de guardar esse dinheiro e investir no meu futuro. O endividamento da população brasileira em 2018 passou de 60%. Planejar 2019 para sair do vermelho também é a meta de muita gente. Então precisa reconhecer que precisa mudar e a partir desse momento levantar as informações, levantar todas as dívidas que se tem, anotar isso, fazer um balanço dessa situação e partir para o acerto. Então fique esperto, você já sabe, gaste menos e poupe dinheiro para não ficar no vermelho e terminar o ano diferente de 2018.